Oi pessoal, eu quero falar hoje do dano da respiração oral. Normalmente a respiração tem que ser pelo nariz, tanto a inspiração quanto a expiração. O ar que entra pelo nariz, ele é filtrado, aquecido, umidificado e chega assim nos pulmões. O ar que entra pela boca já não tem esse processo. Assim sendo, quem respira pela boca pode ter doenças infecciosas na garganta e nas vias respiratórias baixas, como bronquios e pulmões, bem como pode ter anormalidade, alteração da anatomia da boca. Crianças que respiram pela boca, elas tendem a ter a língua mais para fora, a boca entreaberta, olheira e o céu da boca, o palato, mais alto. Se isso ocorre com você, converse com um dentista e ou médico otorrino-laringologista. Você gostou dessa dica? Trago muito mais em nosso canal do YouTube, Dr. Helio Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono. Convido você a se inscrever.